Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do movimento Sleeping Giants, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Olha que coisa linda isso, hein? Prêmio Nobel da Paz para o Sleeping Giants. Isso mostra o quanto o parlamento norueguês, que é quem distribui o plano no final das contas, é absolutamente esquerdista, né? Como que esse prêmio como um todo é esquerdista? Vamos entender o que isso aqui significa, mas é o que eu falo pra vocês. No final das contas, eu não reclamo, não. O modo que o Sleeping Giants funciona é perfeitamente libertário. Ele não tá agredindo ninguém, só tenta convencer empresas a não investir em determinadas situações. É perfeitamente libertário isso. E, digo mais, é algo que vai acabar voltando para bater na esquerda mais adiante. Eles estão achando que esse campo eles vão ganhar? Não vão, não. Eu vou explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Joseph, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o movimento Sleeping Giants ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz é um feito. E sem dúvida alguma o sonho do Lula. E olha só quem tá recebendo o Sleeping Giants. Mas lembra, o Sleeping Giants que tá sendo premiado aqui não é o do Brasil, tá? É o movimento Sleeping Giants do mundo inteiro. Porque, na verdade, esse movimento surgiu lá nos Estados Unidos e depois criou filiais em vários lugares do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil. O que tá concorrendo aqui no caso não é o Sleeping Giants aqui do Brasil. É o movimento total liderado lá nos Estados Unidos, né? Qual que é a ideia do Sleeping Giants? A ideia do Sleeping Giants é justamente pressionar empresas a cancelar propaganda em sites ou em canais do YouTube ou em jornais que tenham o que eles chamam de fake news ou discurso de ódio, né? Aqui, nesse caso, o que eles fazem justamente é convencer os departamentos de marketing. E eles até aqui conseguiam com muita facilidade. Por quê? Eles têm uma grande rede de seguidores, então eles pediam para os seguidores mandarem mensagens para o departamento de marketing de uma determinada empresa, dizendo, olha só, sua empresa está ajudando canais que disseminam fake news e coisa e tal. E a empresa recebia aquele monte de confirmações, aquele monte de gente falando com eles ali, achava que realmente não temos que parar de anunciar ali, não podemos anunciar ali que estamos degradando a nossa marca, a nossa marca tá perdendo valor e coisa e tal. Então, ou seja, não envolve violência, envolve convencimento deles, mas envolve convencimento numa premissa errada. Envolve o convencimento na premissa de que a grande parte da população acha que aquilo ali realmente é ruim para aquela marca. Não é isso, é apenas um grupo, o grupo mais à esquerda, que não concorda com aquela notícia, que não concorda com a opinião daquele canal, que não concorda com a opinião daquele site, e daí faz esse movimento para boicotar o site e tirar patrocínio dele, né? Então, é o que eu falo para você, é um movimento libertário, por quê? Porque não envolve agressão, não envolve coação, envolve meramente convencimento. Agora, isso aqui é um problema? É lógico que é um problema para quem se torna alvo desse grupo. A Jovem Pan sofreu muito com isso, agora na justiça conseguiu reverter alguma coisa, mas ela sofreu muito com isso, né? Outros canais já sofreram também, eu não duvido nada que o meu canal um dia acabe sendo alvo desse pessoal. Isso é um fato, né? Mas o meu ponto é que justamente o que está acontecendo agora é essa migração da informação centralizada para a informação descentralizada. As companhias não estão preparadas para isso, por isso que elas acham que tem que tirar o anúncio desses sites, porque no final das contas elas se assustam com um monte de gente entrando em contato com elas. Na época da informação centralizada não tinha isso. Como é que você organizava um grande grupo de pessoas para mandar carta para uma empresa reclamando que ela está anunciando não sei o quê? É uma coisa complexa para caramba, muito difícil de fazer. Na internet se torna extremamente simples, né? Então, o que eu acho que está acontecendo aqui é justamente esse período de aprendizado, né? E justamente nesse período de aprendizado, em algum momento essas grandes marcas, essas grandes empresas vão perceber que não necessariamente o pessoal do Sleeping Giants, o pessoal da esquerda é quem tem o maior número na população ou entre os clientes daquela empresa. Então, já tem casos de várias empresas no mundo todo reverter nessa política de cancelamento por qualquer coisa. Você já não vê mais isso acontecendo com tanta força. Por quê? Porque no final das contas você percebe que as empresas sabem que estão perdendo dinheiro com isso. O objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Então, para ganhar dinheiro ela precisa vender o negócio dela. Se ela só anuncia em canais da esquerda, o que acontece? Ela não está aparecendo para um grande público. Não está aparecendo talvez para o maior público consumidor, que é o da direita. É o que eu falo para vocês. A esquerda, hoje em dia, ela ficou com a faixa de renda muito baixa. É muita gente da esquerda. E a faixa de renda lá em cima. A elite aristocrática socialista também é de esquerda. E aí, o que acontece? Você tem... No caso da população de baixa renda, são pessoas que não têm dinheiro. Então, não adianta você anunciar para esse pessoal. Não vai ter dinheiro para comprar o seu produto. A menos que seja um produto muito popular, muito baratinho. Não vou ter dinheiro para comprar o seu produto. E a elite aristocrática, esses têm dinheiro para comprar o que eles quiserem. Mas eles são um número relativamente pequeno. Não é um número tão grande assim de pessoas para valer a pena fazer o anúncio. Então, repara que essa estratégia da Sleeping Giant só funciona ajudando a esquerda porque nós estamos nesse período em que as empresas não perceberam ainda o problema que existe real. Que a maior parte das pessoas, principalmente as pessoas consumidoras de produtos, está na direita. É o pessoal que está ali no meio do caminho. Não é nem multimilionário e nem pobre. Esse pessoal é da direita, prefere a direita. E aí, ou seja, você vai deixar de anunciar justamente nos outlets desse pessoal. Eu falei isso lá no início, quando começou esse negócio do Sleeping Giant. Naturalmente o mercado vai se ajustar. E é o que está acontecendo. Repara como cada vez é mais raro você ver a Sleeping Giant fazendo alguma ação, conseguindo derrubar algum canal ou derrubar alguma coisa. É lógico, eles ainda têm essa força, ainda conseguem isso. Mas à medida que o tempo for passando, isso vai mudando. E digo mais, isso pode reverter para o outro lado. Quando a direita começar a jogar o mesmo jogo do Sleeping Giant, vai ser muito mais poderoso. Por quê? De novo, na direita está o grosso do mercado consumidor. A galera que não é nem pobre demais, mas é um número muito grande e não é o topo mais rico da sociedade, mas aí tem um número grande de gente ali na classe média. Então, eu não vejo grandes problemas de haver esse tipo de coisa. É o que eu falo. Se não é com a ação, se não tem obrigação de fazer nada, o mercado se ajusta, as empresas vão aprender. Você tem problemas no primeiro momento, mas as empresas vão aprender, vão se ajustar de outra forma e vão resolver o problema de outra forma. O problema é quando tem coação. O problema é quando tem violência. Por exemplo, o pessoal está criticando também que esse Sleeping Giant recebeu não sei quantos milhões de reais de fundações que financiam ONGs e pautas de esquerda e coisa e tal. É lógico que o pessoal da esquerda adora esse tipo de coisa. Por que eles adoram isso? Porque eles que sofrem mais nas redes sociais. As redes sociais surgiram justamente como uma alternativa à mídia mainstream que já é toda controlada pela esquerda. Não tenha dúvida que muitos milionários vão jogar dinheiro nisso daí. Por quê? Porque estão preocupados. Eles são de esquerda. Estão vendo que a esquerda está perdendo força. Isso aqui vai adiantar de alguma coisa? Não, não vai adiantar de nada. Porque, de novo, as grandes empresas não vão querer perder dinheiro. No final das contas, não vale a pena. Pode ser que tome essa decisão, que perca um caso ou outro. Esse tipo de guerra pode acontecer. Mas, rapidamente, elas vão perceber que desagradar os principais clientes não é boa coisa. Por que é isso? Tomar, então, que o Sleeping Giants ganhe essa premiação, que seja muito comemorado na esquerda, não tem problema nenhum. Pode deixar que a gente, do nosso jeito, é diferente. A direita não é organizada como a esquerda, centralizada, com movimento que chama as pessoas para fazer isso e coisa e tal. Não, a gente é mais descentralizado. Mas, quando começa boicote do lado da direita também, é muito pior, porque a gente tem muito mais força. Somos muito mais consumidores, no final das contas, entre a parcela da população que realmente consome os produtos. Ou seja, deixa o pessoal usar esses meios, porque do lado de cá a gente vai usar também com tanto sucesso quanto. Você já pode ver esses efeitos aí. Está aí o Felipe Neto dizendo que não consegue patrocínio, não consegue marcas que queiram anunciar no canal dele. Pois é, boicote da direita. Tem um monte de gente de esquerda, de artistas de esquerda que reclamam que agora é tudo politizado e coisa e tal. Olha só, quem começou foram vocês. Vocês que começaram com o Sleeping Giants. Vai lá, dá prêmio Nobel da Paz pra eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar fãs. Patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti